Eu vi, tinha uns bezerrinhos bebendo, eu vi essa aí, eu achei que fosse uma pedra. Não viu não, né? Ela tá aí, tá inchadona, tá morta já. Dentro d'água. Cuidado aqui Renuncio. É de quem? Dona Bilha, é de São Vicente. Tá lá, ó. E nós aí, também banheirinho, não tem ferro. Você quer que eu vá lá? Não precisa não. Tem uma cerca ali, tem um arame ali, né? Tem um arame aí, vou avisar pra eles aí. Rapaz, mas já... Tem que tirar dois pra manhã, né? Sem pó de gracinha dentro do rio. Né? Ela tá sentindo já, ó. Será que não dá pra comer não, limpar? Não dá nada, esse morrer afogado aí. Já era, né? Enchou lá e... É. Ela entrou pra beber, e lá atolou e morreu afogado, né? Exatamente isso. E ela tá uma vaca gorda, tá vendo? Tava. Bem gorda, a barriguinha. Vou passar a gente avisar lá pro dono de um chutar. E aí tem aquele trator pra banhar ela aí, ó. Eu nunca tinha vindo aqui. Aqui não é bom de banhar, aqui é muito raso, né? Mas aqui é bom, dá pra sentar, ó. Lá é mais pedra, né? Eu sempre tomo banho lá na fonte da minha mãe. Aqui não gosto de banhar, aqui é muito raso. Eu gostei daqui também. É legal. É bonito. Exato. Avisar esse povo aí pra gente tirar essa vaca aí. Ah, moço, se você não vá aí, vem aí, ia ficar pra amanhã, viu, rapaz? Será que foi? Eu tomei banho aí agora, moço. Agora depois do almoço e não vi estranho aí. Não viu, né? Será que foi hoje? Foi hoje, nada morreu até agora. Depois do almoço, hein? Porque nós tava tomando banho e não vi, moço. Vaca morreu atolada, foi beber, beber e afogou, a cabeça entrou e ficou. Bonito aqui, hein? Capinho tá verdinho, né? Como é que é o nome desse capinho? Esse daqui é o mambarço. Mambarço? Vai... Vai... A chuva tá vindo, né? Vai aqui pra final de outubro aí, lá chove, né? Final de outubro? Uhum. Ah, é. Será que não demora mais uns dois meses, assim? Demora. Olha, choveu em Brasília de dois dias, não? Choveu. Choveu forte, muito. Aí, ó. Caiu uma água assim, daquelas... Sempre, quando chove lá, costuma chover aqui, mas não chove ali, né? É. Vamos lá. Aqui, vamos lá pra lançar ali.